Livro Estradas e Caminhos Inocência da Caridade de José Maria de Medeiros Souza Capítulo Regeneração Moral Acontecida a mudança de algarismos nos calendários da Terra, a Era Nova predita e assinalada por todos os profetas que repletam as páginas da Bíblia chegou, encontrando imensa parcela da população desprevenida contra a nobre caminhada que a criatura deve empreender para encontrar a senda espiritual de sua evolução rumo ao aperfeiçoamento. Perdidos em meio à imensa asa afama dos sucessos transitórios, o homem tem descurado de sua saúde espiritual, a verdadeira saúde, que define as condições para elevar sua alma até Deus, nosso Pai e Criador. Nesses comendos, os anos passam, as décadas são vencidas, os séculos deixam seus registros e mais um milênio surge, trazendo expectativas de mudanças, sem toda via encontrar as criaturas dispostas a investirem no próprio crescimento espiritual, na conquista do reino de Deus presente no íntimo de cada um. Quantos não se perdem nas mais comezinhas das ações, na mais mesquinha das atitudes, na mais desequilibrada conduta? Esquecidos de que, neste orbe, a transitoriedade é a característica maior que orienta, ou pelo menos deveria orientar, os objetivos das criaturas. De certa forma, a humanidade terrena lembra-se das conquistas e glórias passageiras, lutas desesperadamente para obtenção de privilégios efêmeros, sem dar-se conta de que sua estada no planeta será de curta brevidade. Portanto, ao amanhecer do ano que se assinalou com todas as sonhadas promessas de regeneração renovadora, aos espíritas, ficou reservada a grande missão de alimentar os corações famintos de experiências, de divulgar exemplificando as ideias de paz e fraternidade, de socorrer à depressão e à angústia crônica, de enxugar o pranto oculto da melancolia e da saudade, de embalsamizar a dor da perda dos entes queridos, de vestir com o manto da humildade os que se encontram no trono do orgulho, de limpar as chagas ulcerosas do egoísmo, de alfograr de bênçãos aqueles que são destituídos de fé, irmãos de fé, irmãos de ideal, irmãos no Cristo, e de plantar a boa semente do amor que tem sido tão pouco cultivado, e de regar com bem as plantas da esperança nos corações, ressequidos pela falta de expectativa no amanhã. Este é o grande papel que cabe a cada um, porquanto a maior dor ainda não é a doença do corpo, e sim a dor da enfermidade da alma, dor esta que dilacera o caráter e promove quedas morais gravíssimas, Por isso, semeiem a paz, a tolerância, a compreensão, o amor e a fraternidade, para que neste novo milênio realmente se inicie o processo de regeneração do planeta. Obrigada. Obrigada.